A gente vai agora de novo ao corredor das comissões conversar com a Mariana Pichit, que ela vai entrevistar o deputado Celso Pancera sobre uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Mariana, o debate é sobre orçamento, corte para faixa nessa área, é isso? É isso, Vera. Bom, já que você já falou tudo, vou passar direto para o deputado Celso Pancera. Deputado, qual que é o problema do orçamento? Várias comissões têm discutido corte de verba, ciência e tecnologia tem um corte grande? Bom dia. É, foi linear de 42%. A questão do corte linear é que ele não é muito inteligente e ele não olha a especificidade de cada corte. E nós estamos com as universidades sob risco de parar e, particularmente, os institutos na área de ciência e tecnologia sob risco de parar. E para o planejamento do orçamento do ano que vem, a situação é ainda mais grave. Já parte de um valor abaixo ou igual ao que nós temos agora do corte. Imagina se a crise persiste o ano que vem, como é que nós vamos concluir o ano que vem? Não vamos. O que nós queremos é que o governo se sensibilize e, ao planejar a meta do ano que vem, já coloque um déficit fiscal um pouco mais elevado para que nós possamos garantir o funcionamento das universidades federais, dos institutos federais e dos institutos de pesquisa. Agora, deputado, o senhor foi ministro de ciência e tecnologia, sabe das dificuldades e da negociação com a área econômica. Como que vai ser, como sensibilizar o Congresso para garantir verbas aqui quando estiver votando o orçamento? Nós vamos entregar hoje um abaixo-assinado do movimento Orçamento Sem Corte, Conhecimento Sem Corte, com mais de 80 mil assinaturas de professores universitários, pesquisadores, pessoas ligadas à ciência brasileira e à inovação. Nós já estivemos com o presidente Rodrigo Maia e falando para ele que precisamos da interlocução dele junto à área econômica do governo para pressionar, não é sensibilizar não, é pressionar mesmo, porque não tem nenhuma sensibilidade aí. A área econômica está olhando o Brasil a cada dia, ela não consegue olhar o Brasil para o futuro. E por isso que os cortes foram sem nenhuma inteligência linear, não considerando que é estratégico e aquilo que pode ajudar o país a sair da crise num futuro próximo. Ok, doutor Celso, obrigada pela entrevista, boa audiência pública e boa sorte na luta. E vamos voltar com a Vera.